Perseguição policial. Suspeito foge de blitz, bate em um carro e também numa moto da PM. A perseguição começou no bairro de Afogados, no Recife, e terminou lá em Piedade, Jaboatão. O suspeito disse lá na delegacia que a moto era comunitária. A moto roubada fica lá numa quadra, à disposição de quem quiser usar, mas depois devolva. Acompanhe aqui. Era nesta moto que os dois jovens estavam, quando tudo aconteceu. Os suspeitos passaram por uma blitz do primeiro PP-Tran, que estava montada na rua Professor Augusto Vanderlei Filho, que fica no bairro de Afogados. Os policiais deram ordem de parada e o piloto não obedeceu. Durante a perseguição, o rapaz que estava na garupa pulou da moto em movimento, em um trecho da Avenida Mascarenhas de Moraes, e conseguiu escapar. O piloto continuou a fuga. Ele só parou depois de avançar um sinal vermelho e se envolver num acidente. Foi na Avenida Bernardo Vieira de Melo, que fica no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. Ele colidiu contra este carro e uma moto do primeiro PP-Tran, que era pilotada pelo sargento Roberto Carvalho, que estava na perseguição. Ele praticou a direção perigosa, botando por cima de populares de outro veículo, vindo até colidir, botando minha vida em risco e também a dele. Você se machucou, sargento? Estou com a luxação na perna esquerda e no tornozelo. Quantas a moto em que ele estava roubada? É real que eu já estava consultado no sistema, está acostada como roubada. O suspeito, Helder Ramos da Silva, de 20 anos, que não tem antecedentes criminais, foi detido e conduzido para a delegacia de plantão de prazeres. Ele disse que tinha conhecimento que a moto era roubada. Eu sabia que a moto era roubada, né? Você pegou essa moto onde? Oi? Não peguei não, porque a moto fica lá na quadra, na quadra da Joana Bezerra. Aí qualquer um que chegar pode pegar. Aí eu fui para a casa da minha avó, na Mangueira, para a casa da minha avó. A moto fica à disposição para qualquer pessoa? Sim, para qualquer pessoa. A chave fica na Guinness? É sem chave, fica lá, é só passar o pé. Bem que você gosta de andar de moto, mas tinha que ser logo numa roubada? Mas não sabia que ia dar tudo isso, né? Eu choro, vou pegar aqui. Não, eu bati no carro, né? Além dessa, tem outras motos, né? Lá tem. Sempre aparece lá, encostada lá, sempre eu... E deixa essas motos lá para onde? Não sei, não sei. Aí toma rouba e bota lá, né? Rapaz que fugiu, quem que era? Oi? Era só o meu colega que eu estava andando só com ele. Porque ele estava sem o capacete e eu estava com o capacete. Mas para o sargento, Helder contou outra versão sobre o que pretendia fazer com a moto. Quando eu consegui abordar o mesmo, ele disse que tinha saído de uma quadra em Joana Bezerra e teria de copar entorpecentes na mangueira e depois voltaria para a Joana Bezerra. A polícia informou que Helder Ramos da Silva, de 20 anos, foi autuado em flagrante pelos crimes de receptação, dano, depredação, desculpa, direção de veículos sem habilitação e direção perigosa. Após essa ocorrência, ele foi levado para a audiência de custódia para o juiz analisar todos esses crimes aí que ele cometeu nessa história. Receptação, né? Receptação de veículo roubado. Ou seja, se não foi ele quem roubou a moto, nessa história de compartilhamento de moto comunitária, que fica lá numa quadra, o camarada se quiser, chega, usa, anda de moto, depois devolve, caiu foi para ele, né? Se não foi ele que roubou, caiu foi para ele. Placa dobrada. Boa coisa eu não ia fazer. Querendo ocultar a placa, placa dobrada, boa coisa eu não ia fazer, né? Boa intenção eu não tinha. Então tá aí.